Olá, meus amigos, boa tarde. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês tudo sobre o Lido da Paz, meu querido, essa planta que linda, né mãe? Isso. Comprei ela esses dias, meu querido, porque eu paguei super baratinho, né mãe? 9 reais pagou uma dessa muda gigante. E veio bastante muda junto. E tem 5 mudas junto, meus amigos. Ó, já tá até com as raízes saindo embaixo do vaso, ó. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do cuidado dela, meus amigos. Ela é uma planta, meus amigos, que gosta do solo sempre úmido. Você não pode deixar encharcar, ó. Nesse caso aqui, quando nós já compramos, já vieram assim, ó. Ela vai encharcar da terra. E vem cá, eu vou fazer uma pergunta para você. Dentro de casa, direto, não pode ficar? Pode. Ela é uma planta que fica dentro de casa, na sombra, meus amigos. Ele gosta de umidade na terra, mas não encharcamento, tá, meus amigos? Se encharcar, ó, vai ficar desse jeito a folha, ó. Amarelada. E ele também é uma planta de sombra, tá, meus amigos? Sombra mesmo. A minha tá dentro de casa, a minha na cozinha. Isso. Vai bater bastante luminosidade, meus amigos. É muito claro. Tem que ser um lugar bem claro, mas na sombra, tá, meus amigos? Pra vocês poderem deixar ele, ó. Ó que linda que é a flor dele, meus amigos. Olha os detalhes, né, mãe? Parece de plástico, né? Parece. Ih, meus amigos, é... Ele aqui, eu adubo ele com farinha de osso, tá, meus amigos? Não, não esqueci de trazer, né, mãe? A farinha de osso, mas é só adubar ele com farinha de osso, tá, meus amigos? E eu já... E não sempre. E não sempre. A farinha de osso, meus amigos, de uns... Uma vez por mês, de 15 em 15 dias, aí vocês podem adubar com uma colherzinha, mais ou menos, de sopa de farinha de osso nesse vaso. Aquela colherzinha é aquela de... Aquela de chá, bem pequenininha. Aquela miudinha. De chá. Ou também vocês podem adubar com o NPK 10-10-10. Vai daí, meus amigos, vocês trouxeram umas três bolinhas, tá? Eu adubei tudo a minha horta, já junto com o NPK, né, mãe? Isso. Adubei todas as minhas plantas com o NPK esses dias. Eu já arrumei mais dois vasos aqui, meus amigos, pra poder transplantar essa minha muda, tá? Que ela tá com duas mudas grandes e duas pequenininhas, meus amigos. Eu vou tirar desse vaso pra poder transplantar aqui, tá, meus amigos? Então, eu vou falar novamente. Ela não gosta de sol, ela é de sombra, tá, meus amigos? A água, vocês vão regar sempre quando o substrato estiver seco. Então, aí vocês vão deixar sempre o substrato úmido, tá, meus amigos? E tem que ser um substrato bem treinável. Pra não a água não ficar parada, né, mãe? E o substrato também não fica pilado. Aqui eu fiz meu substrato aqui, né, mãe? Isso. Aqui, ó, é terra aqui da horta, mas vocês podem ver que tem muita folha e graveto. E como é que... é florzinha de manga, né? É florzinha que a dedinha já buscava. Eu batei junto com folhas e já misturei aqui nessa terra. Ficou uma terra muito fofinha e também já pus essa terra esterta de coelho, tá, meus amigos? Agora eu vou tirar ela desse vaso e vou passar ela pra esses vasinhos aqui. Eu vou apertando aqui, meus amigos, ó. Vou ver se eu consigo tirar ela, meus amigos, que dá uma... Olha só, meus amigos, que coisa linda! Eu vou precisar catar uma faquinha, mãe. Pra poder dividir o torrão. Então, meus amigos, eu vou pegar uma faquinha aqui e eu já volto, ó. Minha mãe catou uma faquinha pra mim, né, mãe? Agora eu vou dividir esse torrão ao meio, tá, meus amigos? Aí já morre. Não, mãe, precisa dividir a muda dele, meus amigos, que eu já volto a falar. É por divisão de torceira, meus amigos. Ela vai vir aqui, ó, e cortar a torceira, tá, meus amigos? Ó, eu vou plantar uma muda nesse vaso e uma muda nesse. Se der, eu planto outra nesse, meus amigos, ó. Dei uma dó de fazer isso, mas eu vou fazer, meus amigos, que já tá muito apertado aquele vaso ali pra ele, tá? Eu vou cortar assim, ó. Eu acho que é melhor até fazer assim, meus amigos, ó. Eu vou colocar essa terra. Ó, meus amigos, ó. Dividir ele aqui, eu vou até pôr aqui pra terra cair aqui dentro, ó. Duas mudas eu tenho. De um, né, mãe? Eu tenho dois agora. Eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou plantar essa daqui aqui. Pega um pouquinho essa terra caiu dentro. É, eu vou acabar com a terra dele mesmo que caiu aqui no chão, que é uma terra muito boa, né, mãe? É um substrato muito bom. E vou plantar aqui agora, meus amigos, ó. Ele nessa minha terra. Você pode ver, meus amigos, a diferença da minha terra pra terra que ele vem, né, mãe? É uma terra bem preta, mas... Essa daqui também vai, meus amigos, que eu vou adubar ele, tudo bonitinho. E eu... Ó que linda a floração, meus amigos. Eu quero que ele dê mais floração que comigo. Ao longo do tempo eu vou mostrar pra vocês, tá, meus amigos? Vou... Agora... Apertar. Ó que lindo que já ficou nesse vasinho, meus amigos. Dá pra dar uma apertadinha mais ainda, ó. Agora, depois, eu só vou regar pra ele sentir, meus amigos. E, ó... O mamudinho já está plantado. Agora tem o esse, tá, meus amigos? Esse daqui também. Você vai fazer dois? Então, mãe, ó. Eu vou tirar uma lúcia. Dá, dá. Ó, tirei um mamudinho, que já tá com uma florzinha bem pequenininha. E a outra eu vou tirar a terra aqui, né, mãe? Por que tirar muita terra, mãe? É, eu vou deixar a terra mesmo. E vou plantar nesse lá. Você pode ver que ficou bem apertado ainda. Mas esse dia nós transplanta novamente, né, mãe? Isso. Eu acho que eu deveria ter feito ao contrário, viu? Eu deveria ter plantado esse, daqui, naquele. Quer dizer, que essa muda aqui tá maior. Mas também vai dar, né, mãe? Vai. Logo, logo nós fazemos o transplante dele, né? Vou plantar aqui e dar uma lúcia apertadinha, né, meus amigos? Logo que eu terminar de plantar, meus amigos, eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, meus amigos. De um vaso, eu ganhei três vasos de Lino da Paz, né, mãe? Isso. Por pouco, pouco custo da mãe. Tá, de um formou três. E de uma, meus amigos, formou três. Ela vai ter formado mais, mas eu não desmontei o resto, tá, meus amigos? Deixei três, olha que lindo, meus amigos, que ficou. Agora eu só vou catar ali um pouco de água pra regar essas mudinhas, tá, meus amigos? O Lino da Paz. Eu vou recabar bastante, porque eu telas plantei, a terra tá uma terra adrenável e que a água vai descer rápido, tá, meus amigos? Ó, ó. Vai descendo bem bastante, tá? Porque a água tá descendo bem rápido e pra deixar bem úmido também. Prontinho, meus amigos, ó. Então, meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Eu queria mostrar pra vocês um pouquinho dos cuidados do Lino da Paz, meus amigos, é muito fácil de cuidar mesmo. E, meus amigos, já mostrei que eu fiz o transplante dessas mudinhas, meus amigos. Eu vou falar novamente, ele gosta de sombra, tá, meus amigos? A água, vocês vão deixar o substrato úmido, mas não encharcado, meus amigos. E pra fazer mudinha de visão de tonceira, tá, meus amigos? E também pra vocês fazerem uma adubação nele, vocês podem adubar com o NPK 10, 10, 10. Ou, meus amigos, a farinha de osso, tá? Então, quem gostou do vídeo de hoje é deixar o seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau, um abraço a todos. Um abraço a todos.